Assim que é Ei, Diadema, tamo junto Assim que é Sim, muito obrigado DJ On Muito obrigado Lino Cris Tamo junto, cê falava, certo? Assim que é Proverbos 13, 590 É assim Alô, alô, amiga Como vai você? Sentir saudades, resolvi te escrever Espero que esta carta te encontre Uma legal Com saúde, harmonia e tal Então, eu tô por aqui Tô na fé, tô na paz Na correria, adiantos demais Quase dois anos que a gente não se vê Vira e mexe, penso em você Lembro das festas que a gente fazia Saia às dez da noite e só voltava no outro dia Só barato, mano Só alegria Lembra? Qualquer lugar a gente via Sempre fui considerado Você também Lembra da Simone? Quem lembra? Da neném Aquelas minas são problema Diz aê, zoeira de montão Zoeira a noite inteira Natal de 97 Passou na sua casa Com muita preta Com meus amigos na parada Sua irmã estava linda aquele dia Adriana, que gata Ave Maria Que da hora, ó Natal cabuloso Daria o que tenho Pra viver tudo de novo, mano Mas aí eu me esqueci Perdi tudo Perdido no escuro, amigos E perdi tudo Até aquela mina que dizia me amar Me esqueceu, ó Depois que foi pra lá É foda A vida é assim mesmo Tudo é do jeito ou do modo Ou que entendemos, não Infelizmente Retroceder Não dá mais Bola pra frente Assim que se faz Jorge cantou Que Charles é o lugar E como Charles e o Dexter Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Quero ver O morro inteiro feliz e vá Pode acreditar A firmeza total Assim que tem que ser Show livre É assim Velha camarada Obrigado pela carca Saudade feita rara Quero viver De cabeça e vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Velha camarada Obrigado pela carca Saudade feita rara De cabeça e vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Eu vou te ver A carca Que você matou Fiquei desnanteado Aí Avalou Não, não Não acredito Assassinaram o seu marido O amarido aí Era meu amigo Sempre chegou comigo Mas vitas Difícil entender As surpresas da vida Ontem tudo bem Com uma família inteira Mas hoje No a menos Parece brincadeira Meu aliado Respeitado No crime A inveja é uma merda Eu conheço esse filme Eu também vou enquadrar E o que ele quiser comigo Eu quero em dobro Tô no veneno também Tô disposto E aqui nesse lugar É assim O que ele quiser voltar E como Charles Eu também pode acreditar Como este dia Não paro de sonhar Já sou um vencedor Malagro Pode apostar E de cigarro em cigarro Me pressa nos olhos e passa A liberdade A dignidade A dignidade Só são os casas na marra E a saudade Que invade na velocidade No tempo que passa E aí pode ter um dia Vou estar com você Vem da camarada Para o beijado Vem da tarde A saudade Vem da rara Quero ouvir Diz na mesa E me dá Algo vão sair pra vida Assim Com o beijinho Ah, amiga Eu tô com saudade Da quebrada Na próxima data Me falem da rapaziada Como vai o Romildo Marquinhos E o Robson O Edibert E o Zinho Aê Pede pros caras Me escreverem Que daqui liguei Pra não esquecerem Que tomar cuidado É necessário, mano Hoje em dia O mundão Tá cheio de otários Não pensam duas vezes Pra puxar o gão Tão, tão, tão Aí já era Sobe mais um irmão Sair É arriscado demais A terra tá em alto Derrubou a paz Góias nas esquinas Provocam medo No nosso tempo É grego Não, não era desse jeito Aê, amigo O filme desiste de ver Violência Macarrê de estrada E o que fazer No escadão Eu escutei Para os títulos E logo em seguida Mamãe chorando Pro seu filho Roberto Que Deus o venha, mano Quem me contou a vida Foi o Luciano Ele também tá por aqui Me diz que em diadema Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor por aí Quem sabe os meus irmãos Um dia compreendam Que a droga Não passam de doenças É só cadeia Velório Destruição Mestrezas em família Só decepção É necessário corrigir a postura Amor e justiça, irmão É a cura É, acho que já cantei demais Na próxima Eu canto mais Amigos meus Lembranças a todos Fiquem na fé Eu vou orar por todos Mas vê se não demora Pra me responder Tô com saudades de você É isso Salve, salve família Firmeza total Gravação aqui Show livre Acabamos de fazer Que honra Mais uma vez Sonhei muito com isso E hoje Terceira vez Sempre bom poder estar aqui É O pessoal aqui, né A produção toda Apresentadora É Sempre pessoas maravilhosas Que nos recebem com muito amor Com muito carinho, né Amam a música Amam o que fazem E a gente aqui se sente Lisonjeado, ok Tamo juntão E esse programa aqui, ó Estará no YouTube E também em todas as outras Plataformas digitais Então assista Consuma Rap Nacional, ok Tamo juntão Família Dexter Aqui Hoje No Show livre Assiste aí Paz E até a próxima Valeu